Isaú, qual é a emoção de ser tio? Caramba, eu queria saber isso também, velho. Rapaz, a emoção de ser tio, eu já tive várias emoções, né? Os dois irmãos, cada um tem dois filhos. Mas esse tio é especial. Então, você quer falar agora? Agora a do Rony e da Malu, veio com um gostinho bem gostoso mesmo, tá? É tipo uma vitória, velho. Como todo mundo fala, ali foi um milagre de Deus mesmo pra trazer alegria pra família, né? Mas é bom, viu? É bom, e o Rony tá agamado demais, Rony. O Rony e o Malu tão fissurados na menina, pô. Toda hora é pegando, é falando, é isso, é aquilo, é aquilo, é isso, é graças a Deus. Marinheiro de primeira viagem, né? É, é verdade. Marinheiro de primeira viagem, então, é sempre assim. Mas se vir o segundo, já fica super diferente. Eu acho que não gostei não, esse marinheiro não. Ah, não? É, não. Tomara que o senhor venha logo trigêmeo.